Segundo o Major Luciano Freire, a tentativa de homicídio aconteceu no fim da tarde desta terça-feira. Marco Antônio Fernandes foi baleado na cabeça. A Polícia Militar foi acionada, atendeu a ocorrência, que havia a pessoa caída. Diante da informação houve uma investigação preliminar e constatou-se que essa vítima havia discutido no dia anterior com o vizinho. Então, a equipe de policiais militares, comandada pelo sargento Cruz, foi até esse vizinho, como não havia ninguém, deslocou até residências de familiares. E no deslocamento, onde poderia ser encontrado o possível autor, deparou com o autor que, ao avistar a viatura, saiu correndo, portava ainda a arma do crime. Foi preso, a arma apreendida, encaminhada para a delegacia. A vítima, Marco Antônio Amaral, tudo indica pelas informações, havia tido um desentendimento no dia anterior com o Jean da Silva Soares. Foi o motivo aí que levou, né, a suspeitas e a busca de informações, né, para localizar esse autor. O autor e a arma do crime, um revólver calibre 32, foram encaminhados para a delegacia regional de Nanuque.